Fala galera do canal Luiz Lucena, beleza? Estamos aqui no Elite Bar, Cidade Verde, Passo do Lumiá, aqui na ilha, São Luiz do Maranhão, beleza? A gente vai fazer agora aqui um torneiozinho de Paroípa aí pra vocês, chega aí no vídeo dando like, se inscrevendo no canal, valeu! Vamos pro jogo! Fala galera, vamos lá, primeiro jogo aqui do torneio de Paroípa do Elite Bar, na mesa Dudu versus Raí, Dudu vai abrir o jogo! Dudu aí vai abrir o jogo, vai Dudu! Pessoal, hoje dia 14 de março de 2020 Dá massa Dudu, ó! Eba, só vem aqui pra te olhar! É o aparelho de sempre! Pode secar, sai menor, hein? É, vale secar, sai pela menor, você tá dizendo pela menor, qualquer passivo, triscouro na bola sem querer, pega o pé nessa frente na bola. Não vale direto na bola do adversário, mas se bater direto no vento sem querer sai duas! Tá show, tá show a imagem, tá show! Aí Raí avançando, parabéns Dudu ali, tá concentrado aqui esse Dudu! Fala galera, só cinco partir da mesa ali, viu? Fala! Fala! Agora quer saber aqui! É, agora quer saber aqui! É, agora quer saber aqui! Doutor! 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 A direita, a direita, a direita. Antes de derrubar, chega a um tecido. A direita, a direita, a direita. Rafael, a direita! Rafael, vai por favor! A direita, a direita, a direita, a direita. Ministro, três vições. . 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 Obrigado. Fala galera, vocês estão me vendo aí pelo salão andando, é porque eu também estou organizando aqui o torneio. Além de estar filmando, eu ajudo na organização aí. A diretoria. É, agradece a diretoria. Raí, dá licença aí. Tira esse cucurute da frente. Tá galera, 1x0 Dudu em cima de Raí. Vamos para a próxima. Vamos lá, Raí abrindo aqui a segunda partida, 1x0 Dudu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 O que é isso? Obrigado. Dá licença para todos a câmera aí. Obrigado. 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 Aí agora com grande chance de fazer um a um e bico a bola. Dando banheiro, Léo. Dando banheiro. Dando banheiro, Léo. Dando banheiro, Léo. Aplausos 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL